Viva malto, eu sou o Stand Up Comedia e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Como estamos? Tudo bem ou não? Mais uma semana. Esta semana trago já aqui uma novidade. Voltei a jogar um jogo que já joguei há algum tempo atrás no telemóvel que se chama Dragon Ball Doken Battle. Com esse regresso voltaram também as alergias. Vocês vão ouvir muitas respirações e muito... Ai meu Deus que o Ruben vai morrer durante este episódio. Porquê? A semana passada, eu não sei se eu comentei isto com vocês ou se aconteceu entretanto, não sei. O meu charrio, eu tinha um charrio aqui no escritório e o charrio partiu-se, sucumbiu à pressão do tempo e partiu-se todo. E eu estava a desviá-lo do armário e a parte que junta às rodas é plástico. É pá, aquela bocadinha por causa do peso da roupa caiu de um lado e a minha frustração caiu e partiu entre as duas rodas, estás a ver? E eu fiquei, pá, isto ainda dá. Mas ao mesmo tempo houve em mim uma frustração com a falta de qualidade apresentada por aquele item que eu fiz foi partir do outro lado e partir toda a estrutura do charrio e mandar o charrio embora. Senti-me um bocado homem das cavernas, mas eu fiquei tipo, foda-se. Foi um bocado um grito de piranga e não um, ai meu Deus, isto partiu-se que chatice. Acho que foi mais a cena do meu. Porquê que eu ainda tenho um charrio de merda? E então mandei fora esse charrio e fui ontem, foi ontem, exatamente. Ontem tive o dia com a Micaela, com a irmã e com a mãe dela. Ai, estou tão mal, meu Deus. Eu peço imensa pessoa, ai, eu peço imensa desculpa às pessoas que são sensíveis a este tipo de babelos, mas olha, acreditem que eu estou muito pior do que vocês. Então eu passei o dia com elas e fomos a uma loja. Acho que foi, não sei se foi na Jisk, que é uma loja que tem um nome incrível que é Jisk. Ah, não, foi na Gifi, foi na Gifi. Depois foi, fomos lá comprar uma série de merdas e do nada vim um charrio novo e então montei-o. E como sempre, sempre que eu arrumo um escritório, levanta-se pó. Independentemente de tu limpares a casa ou não, há sempre pó. Tu limpares hoje, amanhã já vais ter pó. Então sempre que eu limpo e inalo pó, pronto. As próximas 12 horas é pó boda. Estou com a garganta inflamada, com o Michel na garganta. Estive a tomar banho há bocado. Estava constantemente com espectração. Pá, terrível, terrível. A experiência de limpeza na minha vida nunca é boa. Acabo sempre por me arrepender um bocado, mas pronto. Mas estava a falar do Doken Battle. Voltei a instalar. O Doken Battle é um jogo... Ah pá, aquilo é um jogo meio merda. Muito sinceramente, é um jogo meio merda. É daqueles jogos de telemóvel que tu instalas, né? E jogas e jogas e jogas. Até que um dia tu acordas e dizes-me, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Desinstalas o jogo e nunca mais. Há jogos de telemóvel que eu acho que são feitos para isso. É uma espécie de one night stand de gaming. Instalei, joguei uma hora, pronto. Estou a uma merda. Já fiz isso tantas vezes. O Doken Battle não. Já foi uma ligação com mais tempo. Já podemos dizer que foi quase uma relação. Então, esteve ali há algum tempo. Apresentei-o aos meus amigos. Ai, já viste? Ai, que giro. Houve um amigo meu que conhecia. Disse, também já aí estive. E eu, alto. Afinal, tens um passado e não me contaste. Disse eu ao jogo. E deixei de jogar para ir, sei lá, há um ano. Há um ano. E eu estava a passar pela Play Store. E então, instalei o Doken Battle. Porquê? Porque eu acho que isso... Aliás, eu acho que o facto de eu ter instalado o Doken Battle exemplifica uma coisa. Que é, nós, enquanto seres, somos muito fáceis de agradar. Muito fáceis. Aquele jogo... Apai, eu juntava umas bolinhas de umas cores e se for da cor da tua personagem, dá mais ataque. Se juntares cores, mas que não são da cor da tua personagem, dá menos ataque. E se não juntares cores, aquilo não dá quase ataque nenhum. É isto. O jogo é simples, 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 simples. Aquilo não tem grande emoção. Apá, meio limitado o jogo. Mas tem Dragon Ball. E como tem Dragon Ball, é o suficiente para eu ficar satisfeito. Vejo lá. Olha o Sangoku. Ai, que tio. Ponto. Eu fico contente. Nós somos muito fáceis de enganar a nível de entretenimento. Basta banaras-me uma merda. Olha, isto não é de um franchise que tu gostas? E a maldita é que eu digo. Ai, é de um franchise que eu gosto. Se bem que isso agora está a começar a cair. Nota-se principalmente no Star Wars. Na Marvel ainda nem tanto. A malta queixa-se dos filmes, mas continua. Porque de vez em quando acertam. Mas acho que o franchise de Star Wars está-se a ressentir muito disso. Que é, putz, já chega. Vocês estão a abusar do efeito franchise. Porque também já estás aí a buscar merdas que ainda nem têm. Imagina, embora esteja no universo de Star Wars, os fãs da primeira e da segunda camada, vá, do universo de Star Wars, olham para aquilo e já ficam tipo, isto não me diz nada. Nem sabia que isto era Star Wars. Então acho que eles já se estão a esticar. O Dragon Ball, mas o Dragon Ball também, pá. Ainda hoje eu vi o primeiro episódio do novo anime, do Dragon Ball. É, pá, muito, muito, muito fraco. Muito fraco, na minha opinião. Porque não é novo em nada. Pá, não gostei nada do Dragon Ball Daima. Acho que é Daima. Pá, eu não gostei. Não gostei. E venho a falar disso mais aprofundadamente, possivelmente, no meu podcast. No meu peito, é vendo? Porque estou a tentar animes e o que acho. Tudo que seja uma conversa um bocadinho mais aprofundada, não me ter aqui. Porque eu sei que a malta pode não curtir. E então vamos guardar isso à parte. Mas não gostei. Achei aquilo mais do mesmo. Mais do mesmo no sentido de... Eu já vi aquelas personagens a enfrentar aqueles problemas. E isso é muito chato. Quando começas a sentir que as histórias são todas muito repetidas. Isso é um problema, mal comparando, é o problema das telonvelas, por exemplo, em Portugal. É sempre a mesma merda. Uma família rica e uma família pobre. Eles não podem ficar juntos. Há sempre uma gaja que muitas vezes até é melhor que a protagonista. que se está a tentar meter entre eles, mas ele não quer. Mas depois quer. Depois há um mal-entendido. Afinal, ela está com ele. Traí isto. Não traí nada. Ela é que me embebedou. Me drogou. Apanhou-me a dormir. Epá, foda-se. É tudo tão igual. E há tantas histórias giras para contar. Que a malta estar a contar sempre as mesmas histórias. Ou remixes das mesmas histórias. É um bocado de merda. Mas isso... Voltamos à questão dos jogos. Também há jogos. Que eu digo... Pá, podes fazer jogos tão giras. E a maioria dos jogos são uma grande merda. Mas se calhar a pretensão dos jogos é essa. E se calhar a pretensão das novelas também. É só encher-se a vista. Não é criar uma grande cena. É fast food televisiva. E aqui, nos jogos, eu sinto que há um fast food do gaming de telemóvel. Ou seja, enquanto é para computador, para consolas, eu sinto que há um esforço em criar ali jogos do caralho. Para telemóvel eu não conheço nenhum. Se conhecerem, digam-me. Porque eu darei uma chance. Mas no telemóvel não. Eu já joguei jogos no telemóvel. Muito mal. Eu joguei um. Que era de pesca. Tinhas uma cana. Mandavas o isco. Depois o isco estava lá. Não sei o quê. Um peixe apanhava aquilo. Tu ias puxando aquela merda. E pronto. Depois tinhas de fazer a coleção de todos os peixes. Ias melhorando o isco. Ias melhorando a cana. Ias melhorando não sei o quê. Porque aumentava o alcance. Se aumentava o alcance do isco, do nada já conseguias descer até mais fundo. Mais fundo já tens peixes maiores. Acho que dão mais dinheiro. Era isto. Joguei um que era uma ilha de pinguins. No fundo estavas sempre a farmar pinguins. Para a ilha crescer. Era só isto. Não sabia para merda nenhuma. Há um que eu jogo com a Miquela. Que é tomar conta de um supermercado. Tipo. fazes as compras. Repões na pratoeira. Vendes as merdas mais caras do que aquilo que compras. Ganhas dinheiro. Com isso melhoras a loja. Melhoras o espaço. Juntas dinheiro e podes comprar licenças para ter outro tipo de produtos. Eu estava tipo. Foda-se. Há pessoas que fazem isto na vida delas. O trabalho delas é ter uma loja. Ou trabalhar numa caixa. E eu estou a jogar. Para imular essa experiência. Foda-se. Que jogo de merda. Que nós estamos aqui a jogar. Há duas horas e meia. E isso. É também muito. Muito ilustrativo do ponto em que eu estou. Que eu digo. Que grande merda. Mas fica aqui assim. Pega no telemóvel e diga. Que estupidez. Passar meia hora. Isto é uma grande merda. Foda-se. E passo imenso tempo ali. Outra coisa onde eu passo imenso tempo. É nas redes sociais. Eu já disse que eu passo. Beleza. Passo imenso. Eu acho. Que passo uma quantidade. Que se eu não trabalhasse online. Ou seja. Se eu não tivesse. Uma proposta no YouTube. No Instagram. No TikTok. E aqui neste podcast. Se eu não tivesse. Essas ofertas. Possivelmente. Eu não passaria tanto tempo online. Nas redes sociais. E o que era. Passos. Mas como tenho. Acabo por passar. E muito o conteúdo. Que eu vejo. Ou que eu procuro. Não é o que eu vejo. Ou que eu procuro. São coisas relacionadas. À minha área. Ou ao YouTube. Ou a ideia de criação de conteúdo. Ou de programas. O que é que seja. É um bocado. Não estou a dizer que é 100% educativo. Mas tem essa componente. Só que no TikTok. Nos últimos tempos. Tem-me aparecido muita malta. Com aquele filtro. Do dó ré mi. Faço ó lá assim. Em que a malta. Tem de acertar na nota. Por uma rolha de cortiça. Passar num buraco. Oh malta. Atenção. Tranquilo. Podem fazer à vontade. Mas primeiro. A grande maioria de vocês. Não tem voz. Nem papiça. Nem papiça. Se vocês estivessem a gritar por ajuda. Eu fingia que não ouvia. Com essa voz não dá. E pois há malta. Que faz aquela merda. E tu vês a bolinha da cortiça. E o gajo. Dó. E aquela merda. Não vai no dó. Não vai. Bate em baixo. Bate em baixo. Bate em baixo. Bate em cima. Bate em baixo. Bate em baixo. Passou o dó. Ré. Vai. Bate em baixo. Bate em cima. Bate em cima. Bate em cima. Bate em cima. Passou no ré. E fazem esta merda em todas. Até chegar ao final das notas. Dizem. É. Não não foi. Primeiro. Porque eu acho que. Se tu tiveres tempo suficiente. Todos nós conseguimos chegar àquela nota. No momento certo. Em que ela tem de passar. Ok. Com mais facilidade. Com menos facilidade. Foda-se. Mas deve dar. E depois é aquela cena de. Tu não me estás a impressionar. Quando tu conseguiste. Mas falhaste para aí. Sete ou oito vezes. Mano. Não há ninguém que tenha o discernimento de ser assim. Dó. Não deu. Dó. Não deu. Dó. Pás. Vou recomeçar o vídeo. Não é. Se calhar vou recomeçar. Porque isto está a ser ridículo. E atenção. Mais ridículo sou eu. Que estou a cagar. Calças e boxers para baixo. Os gatos a chegar-me os boxers. Assim tipo. O que é que se passa aqui? E pensam. Olha. O que é isso? Olham para mim. E o que veem. Quando olham para mim. Sou eu. Sentado na cenita. A ver um gajo. Dó. 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 Foda-se. Foda-se. Está tudo errado aqui. Até os meus gatos iam ficar tipo. Miau. E conseguiam aquela merda à primeira. Mas a malta. Fica. Mas boeda tempo naquela merda. Boeda tempo. For. E eu fico naquela. Mano. Será que é assim tão necessário isto? É isso. E todas as tendências. Porque agora. Há uma tendência de tendências. Fora-se. Nós já chegamos. A um nível. De previsão de conteúdo. Rídico. E o que é mais ridículo. É o que resulta. Que é o quê? Imagina. Há aí uma música agora do. Fora-se. Ih. Agora passou-me um ritmo totalmente da cabeça. Ah pá. Baby. If you have a bum, bum, let's work. Fora-se. E como é que se chama? Como é que se chama a música? Será que eu consigo encontrar. No TikTok. Essa música é isto. Oi. Calma. Deixa-me ver. Baby. If. Baby don't hurt me. Não. If you got a bumper. Será isto? Deixa-me ver se é esta aula. É isto. Espera aí. Deixa-me ter do início. Pronto. Eu não sei. Ah. Olha. Acabei de fazer merda. Se calhar este vídeo no podcast. No YouTube vai à vida. Por causa deste bocadinho. Não. Se calhar não. É muito curto. Mas pronto. Esta música. Aparentemente. É muito usada por miúdas que abandam o rabo. Eu. Efetivamente. Vi. Algumas jovens. A abandar o rabo. Mas o que é que eu ouvi. Muito mais. Do que jovens a abandar o rabo. Miúdas. Que metiam um selfie. A dar esta música. Para ver se o namorado olhava para o telemóvel. Do género. Ah. Isto é o chamamento do cu. Esta música. Informa. Quem a escuta. Que há um cu. Abanando ao seu ritmo. Como tal. Muito nobre companheiro meu. Irá olhar para este telemóvel. E eu vou apanhá-lo. E vou dizer. Ai maroto. Querias ver um cu. Cá cá cá. Foda-se. E eu fiquei tipo. Mano. Ou seja. Só quando eu comecei. Eu estava a começar a perceber que. Ok. Eu acho que esta música significa cu. Boé da gajas. A fazer vídeos. Tipo. Com o namorado. Deixas ver se ele olha. Ah. Não olhou. Mano. Às vezes os gajos olham tipo. O que é isto? Mano. Olham. Olham. Porque imagina. Eu não sei o que é que está a acontecer antes. Porque se a minha namorada estiver ao meu lado. E do nada. Epá. E está só a ver. A ver vídeos. Eu sou isso. Vozes. E músicas. Aquilo passa a ser o ruído constante. Eu estou-me a cagar. Agora. Se tiver silêncio. E do nada começo. Mas agora. Epá. Eu vou olhar numa de. O que é isto aqui? O que é que estás a ver agora? Tipo. Tu não estavas a ver nada. E agora estás a ver alguma coisa. É o quê? Ok. Estás a ver. É a mesma merda de. Eu não tenho fome. Ela está sentada ao meu lado. Do nada ouça aquele barulho de plástico. Que está a abrir uma embalagem. Eu vou olhar. Eu não lhe vou pedir um bocado do chocolate. Ou das gomas. Não me interessa. Eu não vou pedir. Mas ouviu um barulho. E é uma merda quase. O que é isto aqui? Isto é o quê? Ok. Já percebi. Pá. Ou seja. Se calhar os gajos olham. Só tipo. Oh mano. Estamos aqui em silêncio há 10 minutos. Do nada estás a meter essa música. Boa da aula. O que é que se passa? Estás a ver? E depois já há uns gajos. Já há umas gajas que metem isso. E do nada o gajo. Tipo. Em vez de olhar. Vira o telemóvel em selfie. Filma a gaja. E aí meu. Nós já estamos. Epá. Sabemos todos como é que as redes sociais funcionam. Então nós agora estamos a ter conteúdo sobre o conteúdo. Mas não em react. Epá. Não sei explicar. Eu fico. Fico empolgado. Atenção. Eu não quero que me te parete em aula. Eu não estou aqui a dizer. Porque o conteúdo das redes hoje em dia. Foda-se. Não é isso. É fascinante esta merda. Tipo. Como isto faz parte da nossa comunicação. Acima de tudo acho que é isso. Acho que é isso que me impressiona mais. Há certos códigos comunicacionais que nós estamos a ganhar. E certas expressões e certas referências que nós estamos todos a ganhar. Graças às redes sociais. Ou seja, efetivamente existe uma nova comunicação que passa muito por isto. Estás a ver? Passa muito por todos nós termos as mesmas merdas. E a malta diz. Ah isso é porque passam todos muito tempo no TikTok. Ah é? Mas quando há 20 anos toda a gente falava da mesma merda porque dava na televisão porque não tinham mais nada cá em Portugal. Ah isso é que era bom tempo. Porque a malta falava disto do dia a seguir. Oh mano agora é igual a Amazon Online. A gente não gosta porque é no telemóvel. E aí pá. Estou deitado. Deitado como na minha televisão. Eu já estava. Agora aí pá. Eu não gosto. Foda-se. Pá. Eu acho fixe. Menos a malta que falha as notas. Isso pessoalmente. É que graças. De nada. Ia ver aqui o guião do podcast sim. Porque há aqui um guião que tem de ser seguido. Só que engana-me e abriu o TikTok. Olha. Um assunto que eu quero falar. É. Eu não sei se isto acontece a mais gente. Eu acredito que sim. Aliás. Há pouco tempo eu estava a ver um podcast de uma miúda. Eu esqueci-me do nome dela. Eu de vez em quando. A malta que me seguia na Twitch. Quando eu fazia lives. Ou quando ia à Twitch. Já havia malta que sabia que é. O meu tipo de consumo na Twitch. Eu ia para quem estava just chatting. E começava a seguir. Em português. Vou seguir. Porquê? Porque tu estás a fazer uma cena que eu gosto. Que é. Mano. Estás só aqui. Estás só à conversa. Estás bem. Gaios grandes. Gaios pequenos. Gaios das grandes. Gaios das pequenas. Não me interessa. Eu vou-te começar a seguir. Numa perspectiva de. Quando tu estives aqui só. A falar com a tua malta. Eu quero ouvir. Muito. Muito próximo daquilo que é a realidade. De um podcast. Mas. Não é que eu queira conhecer. Todas as pessoas que o fazem. Mas é tipo. Pá. Se eu algum dia quiser voltar aqui à Twitch. Eu prefiro. Já ter. À disposição. Entre aspas. Uma série de canais. Que fazem aquilo que eu curto. Do que. Eu andar a saltitar. Ah. Ok. Este aqui está. Está a jogar este jogo. Este está a fazer. Não. Mano. Se estás no Just Chat. É uma cena que eu gosto. Vou-te seguir. E então. Encontrei aqui uma miúda. Que se chama Inês Silva. Ela tem 405 seguidores. E ela lançou aqui um episódio. Eu acho que é o 59º. Porque pelo menos está aqui. Ninguém está a viver uma experiência única. Se o és 59º. O podcast se viu há 4 dias. Tem 406 views. E tem 13 minutos e 53 de duração. É muito mais curto que o meu. Mas é uma miúda jovem. Que está na casa dos 20 anos. E eu parei a ouvir. E ela estava a dizer uma coisa muito interessante. Em conversa com os amigos dela. Tipo a conclusão de. Ninguém. Está a viver nada. Realmente único. Ou seja. Aquela vibe de. Epá. Ninguém me entende. É tipo. Nem sabes. Ninguém entende ninguém. E é isso. Que torna. Isso passa a ser uma cena. Há uns anos atrás. Eu vi um espetáculo. Epá. Eu não me recordo o nome do humorista. Mas que eu estava a dizer que. Tinha saído um estudo norte-americano. Que revelava que 60% das famílias norte-americanas. Eram dos funcionais. E ele diz. Então nós somos a norma. Nós somos normais. O normal é tu teres uma família desfuncional. Por isso vocês que têm famílias. Em que os pais vos tratam bem. Vocês é que são uns esquisitos do caralho. Essa. Desconstrução. daquilo que é a estrutura familiar normativa. Epá. É engraçado. É engraçado. É alarmante também. Como é óbvio. No fundo. O que está a dizer é. Epá. O normal é eu estive tudo com o caralho. Isso não é bom. Claro que isso não é bom. Mas essa perspetiva. Achei muito divertido. É uma forma de ver as cenas. E então o que a Inês estava dizendo no podcast dela. A Inês. Parece que eu conheço. Olha. Se isto chegar a Inês. Inês. Um grande beijinho. Aliás. Eu vou deixar o link. Deste podcast. Na descrição do meu canal de Youtube. Do vídeo que está no canal de Youtube. Porque se eu deixar. No de áudio. Vocês não conseguem carregar. Mas pronto. No meu canal de Youtube. Vai lá estar. E vocês. Se quiserem. Vão espreitar. E daí num bocado de amor. Podem. Olha. Digam. Olha. O Rubén não vem com o favor de ti. E vão lá. Ou não digam. Não digam. Não digam. O Rubén não vem com o favor de ti. Porque senão é só esquisito como caralho. Digam só tipo. Olha. Falaram no teu podcast. O meu podcast. É daquelas mamães que é tipo. Mano. Se ela tiver mais 20 pessoas. É fixe. E a miúda fala de uma forma divertida. Mas ela. Na perspectiva de. Isto. Só eu é que sim. E isto vai. Diretamente ao que eu queria falar. Ao início que eu comecei por dizer. Não sei se é só eu. Não. Não sou só eu. De certeza. Mas que. Eu tenho sentido. Que eu preciso. Cada vez mais. De blocos de cimento. De cimento. Ai. Que estúpido. De blocos de silêncio. Qual de cimento. É preciso. De blocos de cimento. Mas é pelos cornos a baixo. Que burro do caralho. Não é de cimento. É de silêncio. Blocos de silêncio. O que é que eu quero dizer. Deixa-me beber água. Ai. Blocos de cimento. Que burro. Os blocos de silêncio. É na perspectiva de. Há muito aquela expressão. De recarregar. A energia social. Eu acho que não é. Recarregar a energia social. Porque isso parece que. Epá. Eu estou cansado. E preciso de recarregar. Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. É. Epá. Eu preciso de me acalmar um bocado. Eu preciso de abrandar. Para tu poderes entrar. Estás a ver? Eu senti isto no outro dia. Epá. E é uma merda. É uma merda. Quando isto me acontece. A Miquela não tem culpa nenhuma. Está o dia no trabalho. Chega a casa. Jantamos. Quer falar comigo. Mas eu. Que tive o dia todo. A fazer merdas. E merdas. E merdas. E merdas. E merdas. Quando ela chega a casa. É quando eu paro. E. Há dias. Em que pá. Estamos os dois mesmo. Super alinhados. E os dois queremos. Ficar na sala. E os dois queremos estar juntos. E os dois queremos dar uma bom bocado. Ou queremos ver uma série. Estamos os dois virados para o mesmo lado. Ou. Acontece. Acabei. Arranjei as merdas. Vou a casa do banho. Chega à sala. Pá. Eu quero aqueles. Cinco. Dez minutos. Em que eu estou só. Mexendo no telemóvel. Com um jogozinho de merda. Mano. Com. Com. Com zero. Há zero. Há zero. Há zero existência. Há zero vida. Em mim. Nesse momento. E é o momento em que. A Miquela me está a fazer perguntas. Olha. Quando é que vamos não sei o quê. Olha. Temos de não sei o quê. Olha. Já pensaste que não sei o quê. Lembra-me quando é que. Epá. E há aqui um choque. De energias. E eu esforço-me muito. Primeiro. Porque ela não percebe. Foda-se. Não vou. Estar tipo. Ela teve o dia todo fora. Já entende. Faz uma pergunta. E eu. Foda-se. Deixa-me estar. Ela é tipo. Mano. Estou contigo à meia hora. O que é que foi. Mas eu sinto que ando a precisar cada vez mais desses espaços. E eu antes não. Eu antes. Estava sozinho até quase que me afligia. Não no sentido de. Ai meu Deus. Não tenho ninguém. Mas era tipo. Eu podia estar com alguém. E não estou. E cada vez mais. Se eu estiver o dia todo sozinho. Como é. Isso não me acontece. Imagina. Eu hoje estou sozinho. O dia todo. Está bem. Que estou aqui. A trabalhar. É só o podcast. Ou seja. Não há uma preparação. Um dia que eu faço um vídeo. Desmoque com açúcar. Ou do Hell's Kitchen. Ou o que era. Epá. Ou que tive a fly. Ou que tive um espetáculo. Aí. Tens mais trabalho. Tens mais momentos de tensão. Porque há mais meredas. Podem correr mal. Aqui. Isto acaba por ser uma conversa. Então eu estou um bocadinho mais. Mais aliviado. Não me vai acontecer. Mas há dias. Em que. Eu sinto mesmo. Tipo. Pai. Eu preciso de abrandar. Que é para as pessoas. Poderem entrar. Na minha viagem. Estás a ver. Porque se não eu sinto. Que eu estou tão rápido. Que se eu me mantiver à mesma velocidade. E não. Não tiver calma. Epá. Eu vou levar essa pessoa à frente. E a ideia é. Eu acalmar-me. Não é no sentido. Ai. Estou tão enervado. Não é isso. Mas é tipo. Epá. Realmente a vida é boa. Estás a ver. Porquê que eu me estou a atrapalhar. Psicologicamente. Com tantas perguntas. Se é. Porque sou párravo. Mas é necessário. Este cuidado. E eu sinto. Que isto acontece. Cada vez mais. Nas novas gerações. Diretamente relacionado. Com o facto. De nós estarmos. Muito mais conscientes. Da nossa pertença. É um grupo maior. Ou seja. Há muito aquela ideia. Nas gerações mais antigas. Nossos pais. Nossos avós. De. Vou arranjar o meu trabalho. Vou casar. Vou ter os meus filhos. Ter a minha casa. E acabou. Era muito fechado. Eu sinto que. As sociedades. Eram muito fechadas. Na família. Constantemente na família. E é por isso que ainda tem um peso enorme. A minha atenção. Adoro a minha família. Adoro estar com eles. Mas eu sinto que hoje em dia. Nós já percebemos que o nosso mundo. Não é só a nossa família. É por isso que. Há tantas pessoas que já não olham para a ideia de ter filhos. Como uma prioridade. Ou a ideia de casar. Como uma prioridade. Porque percebem que há mais na vida. Ou seja. Efetivamente. Ter uma família. É um suporte. E é bom. Sabe bem. Mas não é o único caminho. Não é a única alternativa. E nós começamos a perceber que. Eu posso ter. Um certo. Reconforto emocional. Com um grande grupo de amigos. Com uma carreira profissional. Com pazes sociais. Diversas. Com experiências. Eu penso que. Hoje em dia. Alguém que diga aos 21 anos. Não. Pai. Eu agora quero estar 2 anos sozinho. Quero andar por aí a viajar. Não há problema nenhum. Eu acho que se alguém me dissesse isso. Na altura. Da geração dos meus pais. Eles iam dizer. Este gajo é drogado. É drogado. É drogado. De certeza. Este gajo não bate bem na cabeça. É drogado. E. Esta mudança. Acho que é o que nos está. A fazer. Mais sensíveis. A certas coisas. Que é. Eu pertenço a um universo maior. E esse universo maior. Tem tantas pessoas. Com tantas particularidades como eu. E então calma. Deixa-me ter aqui. Algum. Alguma atenção. E eu acho que é um bocado por aí que nós estamos a ir. No sentido em que eu sinto. Que há mais reconhecimento do espaço. Do outro. Estás a ver? Ou pelo menos. Eu quero acreditar nisso. Porque isso me faz sentir melhor. Quando eu digo. Pai. Eu tenho que ter mais calma. Porque senão o outro. Neste caso. Muitas vezes é a minha namorada. Porque ela é sempre o outro. De fato. Estou esquisito. Mas ela é sempre a pessoa com quem eu estou. Ou seja. Não é que eu esteja sempre com ela. Mas. É a pessoa com quem eu estou mais tempo. É a pessoa com quem eu estou mais vezes. E. Se eu não conseguir. Ser uma pessoa. Socialmente apta. Ela vai ser a pessoa que vai. Acabar por ser mais negligenciada. E eu quero acreditar. Que nós estamos a caminhar para uma altura. Em que nós percebemos. Tipo. Calma. Também eu tenho as minhas merdas. E as pessoas. Não têm de levar com as minhas merdas. Eu já contei esta história muitas vezes. Uma piada no Vantatiri. Uma piada que estava no meu texto. Que eu enviei para o Vantatiri. Quando me apresentei lá a primeira vez. Foi chumbada. Com a justificação. Ruben. As pessoas em casa. Não têm de levar com as tuas merdas. E eu acho. Que felizmente. Nós estamos a caminhar nessa direção. Estamos a ficar um bocadinho mais conscientes. E poderá. Poderá. Cair por terra. A frase de merda. Do. Eu sou assim. As pessoas. Gostam ou não gostam. Eu sou assim. Entenda-se. Foda-se. Não. 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 Porque há regras comportamentais. Tá. Se tu chegas num sítio. Onde toda a gente está a sussurrar. E estás aos gritos. As pessoas se calhar não vão aceitar. Porque vão dizer. Mano. Não percebeste que se calhar. Aqui. A gente sussurra. Ah. Mas não é obrigatório. Nós optamos por sussurrar. Todos. Se queres ser bem recebida. Sussurras. Não. Mas eu quero. Porque senão. Esta merda é a Babilónia. A ideia da Babilónia. É. Uma torre que está a ser construída. Para chegar aos céus. Vamos chegar. Ao ponto dos deuses. E eles dizem. Foda-se. Então. E se eles não se entenderem. Pumba. Cada um fala uma língua. E agora vais combinar as merdas. É que os colhões. Ou seja. No fundo. A comunicação. Foi o que fodeu. Ali. Nesta história. A capacidade. De nós ouvirmos. E interpretarmos. E de nos entendermos. E de entender os outros. É o que faz com que. Nós possamos avançar. E esta ideia. Que eu odeio. De eu sou assim. E aceitam. E foda-se. Epá. Não meu. Não. E isso acontecia. Quando tu eras bebê. E eram os teus pais. Que tinham de aceitar. Que tu às quatro da manhã. Estás a chorar. Estás aos gritos. E eles não podem fazer nada. Têm só de. Pronto. Ok. A gente embala-te. Tá? Se não. Experimenta um dia. Abra a porta da tua casa. Às quatro da manhã. Começa a gritar. Começa a gritar só. No prédio. Dentro do teu prédio. Ué. 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 Vais ter um vizinho que te abriu a porta e diz. Ó maluco. Fala abaixo. Ah. Tens de aceitar como eu sou. Não porque estás me incomodar. Porque nós já percebemos que aqui. Há um certo tipo de comportamento. Que é. Não fazer barulho. Às quatro da manhã. No prédio. Ah. Mas eu. Quando era pequeno. Aceitava. Os teus pais. Quando eras bebê. Não agora. Cada sítio. Exige de ti um certo tipo de comportamento. Por isso. Deixem-se lá. Dessa merda do. Eu sou como sou. Aceitem-me como sou. Porque isso é. É pá. É boeda presunçoso. É de uma importância pessoal. É tipo. Não. Porque eu sou. Eu sou mesmo do caralho. Eu sou tão do caralho. Que as pessoas têm de me aceitar. Maluco. Não temos. E eu acho que. Ambas as cenas estão. Estão relacionadas. Que é. Vai cair essa ideia. Porque existe. Cada vez mais. O reconhecimento. De foda-se. Se calhar. Se até às outras pessoas. Se calhar. Até é isso. O movimento woke. Pode ser um. Um reflexo. Inicial. Desta. Desta perceção. De. Quando tu percebes. Que há um problema. Tu queres logo. Mudá-lo. Um exemplo prático. Uma frigideira. Quando está com uma merda a arder. Há malta que lhe mete água. Nem sabes. Maluco. Mete esta água. Essa merda agora. Explodiu. Queimou-te a cozinha. E o caralho salpicou tudo. Porque afinal não podias meter água. Aquilo está a arder. Mas não podes meter água. Ou seja. O teu primeiro reflexo. Para combater algo que achas que está errado. Às vezes pode não ser o melhor. E sem dúvida. E eu já. Publicamente. Já dei a minha opinião. Sobre muitas. Muitos pontos delicados. Naquela que é. A nova sensibilidade. Principalmente associada a assuntos de comédia. Que eu não concordo. Mas eu acho que pode ser por isso. Que é. Foi o primeiro reflexo. E agora. Vamos começar aqui a. A aceitar. E a ajeitar. Melhor. Melhor as coisas. E nesse ajeitamento. Eu há. Ajeitamento. Eu acho que é aí. Que há o espaço. Do. Cada vez mais. Precisar de tempo. Para. Para deixar-me estar. Pelo menos no meu caso. Se calhar. Há pessoas que precisam. Cada vez mais. De. Ter tempo. Para outras pessoas. Pá. Eu cada vez mais preciso de barulho. Eu cada vez mais preciso de confusão. Porque se calhar. Vais buscar emocionalmente. O que eu vou buscar. Ao silêncio. Vais buscar outra coisa. Mas eu. Já dei para mim. No outro dia. Estava a conduzir. Fiz uma viagem. Trinta quilómetros. Trinta quilómetros. Sim. Trinta. Trinta e cinco quilómetros. Em silêncio. Nem liguei o rádio. Não liguei a ninguém. Nada. Era só eu. E o barulho da minha carrinha velha. Só. Estás a ver? De vez em quando. Ouvi-se aquilo. Que era o quê? Pá. Uma puta de uma folha. Pá. Na sofagem. Quando ligas a sofagem. Pá. Metes aquela merda assim lá à frente. Não sei se é uma folha. Se é uma mosca. Qualquer merda ficou ali presa. Tu ligas aquilo. Até que aquilo de repente faz. Brrr. E aí já está bom. E aí já ficou bom. Mas há assim uns babelhos esquisitos. Então já pronto. Porquê que eu partilhei convosco acendo o silêncio? Não sei. Pode haver uma vez mais. Como o podcast aí neste que eu mencionei. Pode ser que haja aí alguém que se sinta também assim. Olha. Não se sinta sozinho. Nós todos passamos pelo mesmo. Mais coisas que eu tenho aqui para vos dizer. Olha. Experimentei uma merda nova. Experimentei um formato de vídeo novo. Tal como eu disse na semana passada. Eu ando a consumir certos formatos e certas pessoas. Principalmente no YouTube norte-americano. E eu já queria fazer um vídeo daquele género já há algum tempo. O vídeo é daqueles tipos de Rise and Fall of. Neste caso era tipo. The Rise and Fall of Hell's Kitchen. Em que eu falo do percurso do Google Mir na televisão. E depois faço a ponte para a passagem dele pela RTP. Pela TV. E agora na SIC. O formato do programa. A subida. A descida. E então achei muito interessante. E é daqueles vídeos onde o vídeo começa comigo na sala. Tens uns close-ups. Porque eu deixei a câmera a filmar enquanto estava a ver o Hell's Kitchen. Então tens umas certas imagens disso também. Para pintar melhor a cena. Melhor a emoção. E uma coisa gira. Depois estava a falar com o Rafa Mandelho. Eu disse. Olha. Mano. Como não estás no meu Patreon. Vê. Assim. E o gajo disse-me uma cena fixe. Eu não quero estar a citar-o mal. Mas foi algo do jeito. É porreiro que não tem o mesmo comprometimento. Não tem a mesma produção. No sentido em que sou eu. Até estava com o meu gravador de mão. A falar. Estás a ver? A dizer o que eu acho. E a cena de não ter a mesma produção. É engraçado. Porque é que o vídeo deu muito mais trabalho. Do que o vídeo normal. Porquê? Porque o meu vídeo. Que normalmente tem produção. Já está um bocado mecanizado. Eu já sei onde é que é a mesa. Onde é que se mete o guião. Onde é que fica a câmera. Onde é que fica a luz. Tum, 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 tum. Ou seja. Quando é para gravar. Perfeito. Depois são 40 minutos de gravação. Ou 50. No caso dos vídeos dos Marangos. Era isso. Era mais ou menos 40 minutos de gravação. Ou seja. A produção é massiva. Mas já está super aliada. Aqui. É tipo. 2 minutos nesta divisão. 2 minutos neste. 2 minutos neste. 3 minutos neste. O vídeo tem 3 minutos. Eu devo ter gravado. 15. Não há enganos. Não há repetições. Não há nada. Mas a cena de eu andar com a câmera. Com a luz. Com o não sei o que. Agora aqui. Agora este plano. Agora este. Agora esta visão. Agora mete picada. Deu muito mais trabalho. Mas eu curti. Porque visualmente. Colocou-me num sítio. Onde eu nunca estive. Publicamente. Que é. Primeiro a malta. Pude ver a minha casa. Viu a minha cozinha. Viu a minha cama. A malta viu a minha cama. E esse caminho foi. Foi fixe. E então. Lá está. Finalmente estou a usar o peito. Para aquilo que eu queria. Que é poder dar um conteúdo novo. Que eu não doe mais o lado nenhum. E isso é. É fixe. Outra coisa que eu pensei esta semana. Foi. Os furacóis. Nos Estados Unidos. Por acaso. É engraçado. O meu querido amigo. Tiago Horta. Ligou-me. Há dois dias. Há dois dias. Foi na sexta. Foi. Foi na sexta. Tiago Ligou-me. Vai ser pai. Tiago Horta vai ser pai. Muito contente por ele. Grande abraço. Para o Tiago e para a Madalena. E para o Guilherme. Que vem aí. E por acaso foi engraçado. Porquê? Porque ele contou-me isso. E eu tive logo ali meia dúzia. De ideias. Para piadas. E como havia aqui uma noite de stand-up perto. Fui lá. Fodi-me todo. Porquê? Uma hora antes. A minha namorada Ligou-me. E uma pessoa próxima dela. Que eu conheço. Mas não me é próxima. Mas estive com essa pessoa duas ou três vezes. Teve uma complicação médica. E tinha sido hospitalizada. Há poucas horas antes. Pá. Ambiente de merda. E a complicação de saúde foi a mesma que levou ao falecimento do meu pai. Ou seja. Toda a conversa sobre o assunto levou-me emocionalmente para um sítio que eu não queria ir. Que era recordar a mora do meu pai. Que parecendo que não. Chateou-me um bocado. E então eu estava naquela. Não. Não. Não estou a sentir. O texto não é seguro. Porque é texto que eu descrevi há uma hora e meia. Pá. Se calhar não vou. E o Hugo Soares. Grande amigo. Filha de uma ganda puta. Disse. Não. Mano. Vai. Pá. Se calhar chegas lá acima. E vais mentalmente. Buscar uma energia fixe. E ficas bem. E eu. Pá. Grande ideia. Subi a palco. Zerinho. O maluco. Mano. Mas eu entrei já derrotado. Entrei derrotadíssimo. Entrei sem time. Estava a falar. Pá. Havia um gajo. Estava bêbado. Que me interrompeu. Bué da vez. A mim. E a todos. Eu nem lhe conseguia responder. E reparem. Sempre que há isto. Numa noite. A malta até costuma dizer. Pá. Foda-se a pena. Não estava aqui porque fazia 10 minutos a falar com o gajo. Gozava com ele. Ou nem se apercebia. Era do caralho. Não o consegui fazer. Eu estava. Fiquei emocionalmente em baixo. E foi. Foi. Foi G. Entre aspas. Para saber que tipo. De um lado há um pico de energia vital. De. Foda-se um gajo que é meu amigo há tantos anos vai ser pai. E é uma cena tão boa. A magia da vida. E do outro lado. A magia. Não. Da morte. Felizmente. Foda-se. Felizmente. Mas do peso. Que é o término. E da fragilidade. Acho que acima de tudo é isso. É a nossa fragilidade. Uma frase. Espero. A Biquela não vai levar a mal. De certeza. Eu estava a dizer isto. Mas. Uma frase que ela disse. E que. Ela se calhar nem se apercebeu. Que me marcou. Também tento não mostrar muito dessas merdas. Porque acho que isso só fomenta. Tipo. Tu estavas triste e eu ficar triste só fomenta a tristeza. E essa não é a solução. Mas ela disse. Uma pessoa que ainda um dia estive com ela. E estava tudo bem. O George Caron tem uma piada no espetáculo. No It's Bad For You. Que é o meu espetáculo favorito dele. Que é o último espetáculo que ele tem. Em que ele está a falar de quando um amigo morre. Tens de passar essa informação. E eu disse. Pá. Nem sabes. O Phil Davis morreu. Aí. Morreu. Sim. É pá. Mas eu estive com ele ontem. E eu ganho. É. Não ajudou. Se calhar. Até piorou o cancro dele. Tu podes ser o culpado pela morte dele. Como é que tu consegues viver contigo próprio. É claro que a entrega é muito melhor. O empratamento desta piada é muito melhor. Mas é essa cena do. Já estiveste com ele ontem. E então. Nem sabes. Nós somos frágeis. A este ponto. Somos frágeis. Ao ponto de. Hoje está tudo. E amanhã. Não somos nada. Foda-se. Ganda com enchezão. Ou não. Ganda com enchezão. Porra. Eu disse isto. Assim que saiu. Eu juro. Pá. Houve um peso enorme. Que me saiu dos ombros. Que é a minha noção. De. Ai que carbo. Foda-se. Eu peço imensa desculpa. Mas. Mas. Agora. Agora. Estou apto. Para ir para o programa da Júlia Pinheiro. Mas olha. Uma coisa. Que estava a falar um bocado. Da magia da vida. Pá. Quase que cheguei. Eu estou a ficar um maricoso do caralho. Nós alimentamos gatos de rua. Houve uma gata que teve maninhada. E no outro dia. Fui alimentá-la. No outro dia. Já foi. Há duas ou três semanas. Eu acho que não contei aqui. Mas. Já agora vou contar. Pá. E vejo-a a vir. E vem com um bebê. Pequeníssimo. Que só andava debaixo dela. No meio das pernas. Todo laranjinha. E o gajo estava-se a aproximar de mim. Pá. Só que eu fiz barulho com a garrafa de água. Porque eu meto lá água no bobedouro para eles. O gajo assustou-se. Deu dois passos atrás. Olhou para a mãe. Foi ter com ela o bazou. Ó pá. Mas eu fiquei tipo. Caralho. Alimentava-te quando tu. Estavas só sozinha. E agora tens um filho. Puta da gata. Andas a pinar. E então. Era só isso. Mas. Eu estava a falar com o Horta. E falámos. Como é óbvio. Filhos. E planos para o futuro. De casar ou não. Ter casa ou não. Comprar casa. Arrendar. Falei-lhe também da minha situação. Porque ele não sabia. Já não falo com ele há algum tempo. Estive com ele em maio. Lá no espetáculo de Lisboa. Mas não tínhamos comentado. O facto de eu ter mudado casa no início do ano. E tudo mais. Estamos a falar disso. Que me leva para. Algumas alternativas. Em nível de casa. O facto de teres as casas. Modulares agora. Teres aquelas casas já. Pré-fabricadas. Que muitas até são em madeira. E já são transportadas. Construídas. As complicações. De legislar uma casa dessas. E ter os licenciamentos. Estudos em dia. De forma alternativa. Habitável ou não. Babababab. Uma série de merdas. E eu dei para mim a pensar. Pá. Realmente nós estamos aqui a falar destas. Destas casas. Mas. Ainda ontem. Eu liguei. Na Cic Notícias. Para ver o Milton. Lá na Flórida. E o gajo levou. Foi não sei quantas casas com o caralho. E eu depois estava sempre naquela. Do foda-se para lá. Então mas. Esta malta vive numa zona de furacões. Nós aqui. Que não vivemos numa zona dessas. Casas em. Tijolo. Cimento. Ferro. Ali uma. Uma. Uma estrutura. Que caralho. Que ele não cai. E estes bacanas. Que vivem. Na casa do caralho. No meio dos furacões. Dizem. Hum. Umas. Que são os motivos para isto. Primeiro. O preço. Sem dúvida. Que fica mais barato. Tanto que tu já tens casas de madeira. Aquelas pré-fabricadas. Tipo. 44 metros quadrados. São pequeníssimas. Tipo. 25 mil euros. Eu vi uma casa que era tipo. 100 metros quadrados. Ou o que que era. Era tipo. 40 mil euros. Ou 45 mil euros. Mano. É tipo. É uma casa. 45 mil euros. Imagina que tu tens um terreno. Mano. Compras 45 mil euros. Uma casa de 100 metros quadrados. Pá. Foda-se. Isto é absurdo. Mas está. Porque o material é muito mais barato. Estás a ver? E então. Eu pensei que. Eles na Flórida construíam esse tipo de casa. Na Flórida. Nos Estados Unidos. A nível cultural. Optavam só porque era mais barato. E aparentemente. Esse é um motivo. Como é óbvio. Mas não é o único. Ou seja. Eles também constroem casas em madeira. Porque. Se. Tu estiveres dentro da tua habitação. É muito mais provável. Tu sobreviveres. Se ela for de madeira. E ficares debaixo das madeiras. Do que. Se ela for de pedra. E te cair em cima. E eu fiquei. Que motivo de merda. À partida. A casa não te cai em cima. Mas ok. Os destroços. Da casa. São muito mais fáceis de limpar. Se for de madeira. A remoção. É muito mais rápida. Os danos que a tua casa. Se voar. Causará. Se for feito madeira. Serão. Muito inferiores. A se forem feitos. De cimento. E de jogo. Ou seja. A cena delas é. Mano. Isto vai voar. É o que der menos estragos. E as pessoas vivem. Sabendo que. Já. Pá. Pronto. Esta vai com o caralho. Mas se calhar. Eu consigo constraí-la duas ou três vezes. Enquanto a outra. Só consigo fazer uma. Pá. Assustador. A ideia de viver. Num local. Em que. Seja tipo. Não pá. É mais fácil. Quando isto for com o caralho. É mais fácil construir outra vez. Se for feito desta maneira. A Thomas acha que isso pode. Pode. Se calhar pode. Se calhar. Enquanto está a ser construída. Esta casa. Pô. Vai à vida. Mas. É mais fácil ser reconstruída. Se for ver madeira. Pá. A mim. Assusta-me. Mas pronto. Achei que. Achei que seria curioso. Para atelhar com vocês. Esta pesquisa. Sobre. Porquê que. Porque as casas lá. São em madeira. Tendo em conta que voam. Para. Para acabar. Eu queria só ler aqui. Ah. Primeiro dos comentários. É isso. Antes do webeste. Houve um comentário. Pá. Já não sei quem é que foi. Esse eu não apontei. Que me disse. Pá. Arranja uma cadeira mais confortável. Que essa é uma merda. Está sempre a mudar a posição. Acreditem. Tem de ser assim. Eu podia gravar no sofá. O meu sofá é super confortável. Se eu por acaso. Tenho a mesma energia que tenho agora. E me encosto naquele sofá. Vou bucejar para caralho. Vou começar a ficar mole. Estou ótimo. Não vou adormecer. Mas fico boeda mole. Boeda lento. Então eu preciso de um certo desconforto. Eu podia gravar na minha cadeira gaming. Que é onde eu passo horas a editar. Tranquilo. É uma alfa gamer. Por acaso já está a ficar toda fudida. Esta alfa gamer. Mas também já a tenho. Quatro anos. Não. Cinco anos. Cinco anos. Vai fazer seis. Vai fazer seis anos. Se bem que houve muito tempo em que eu não a usei. Porque eu comprei outra. Porque esta era de Santa Maria da Feira. E eu depois. Quando mudei. Quando perdi a casa em Santa Maria da Feira. Exatamente. Eu veia para Lisboa. Como é óbvio. E ficou em Lisboa. E depois quando eu vim viver. Para o Norte. Novamente. Ou seja. Um mês. Fui para a casa da Abra da Miquel. E depois quando nós fomos para a nossa primeira casa. Eu disse. Não pá. A de Lisboa fica lá. Vou comprar outra para aqui. Grande merda. E foi. É um modelo tipo 20 paus mais barata do que esta. Não me peçam os nomes porque eu não sei. E é estupidamente inferior. Então. Mas ainda estive com ela. Três anos. E depois só quando troquei de casa. É que disse. Pá. Agora que vou trocar de casa. Foda-se. Vou ter de meter no carro. Em vez de meter no carro. Pim para ali. Meio tanto no carro. Pim para Lisboa. E depois trago a outra. Ou seja. Eu tive três anos com uma cadeira de merda. Só pela preguiça de levá-la para Lisboa e trazer a outra. Veja um nível. Mas pronto. É de merda. Tipo. É ok. Mas é muito pior do que esta. Mas é ok. Esta é que é muito fixe. Mas está um bocado cansada. Isto para dizer. Eu podia estar sentado em uma cena mais confortável. Mas eu acho que isto é a melhor forma de eu me manter mais caralho. Mais desperto. Pronto. E o outro comentário. Que eu vou usar. Para fechar este episódio. É aqui do João Souza 5778. E é sobre se a minha namorada leva a mal certas piadas ou não. Em que ele diz. Ruben. Eu namoro há um ano. E comigo não rolava de todo. Por isso gostava de te perguntar. Como é que a tua namorada reage quando fazes essas piadas. Se leres comentários de outras mulheres. Abraço. Os comentários a chamar boa e desse tipo. João. Primeiro. Quando dizes que não rolava. Eu não sei se era. Na perspectiva de a tua namorada. De ser esses comentários e tu não gostares. Ou. Tu de seres esses comentários e a tua namorada não gostar. Não sei. Mas várias questões. Primeiro. Eu não digo que. Os humoristas podem dizer tudo. Eu acho que não. Há coisas que. Aliás. Toda a gente pode dizer tudo. Eu acho é que. Não é por ser humorista. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Tendo depois. Consequências ou não. Numa perspectiva de. Isto é. O meu trabalho. E tem graça. Na minha opinião. Eu de vez em quando. Ir para aquela personagem do gajo. És muito bom. És muito bom. Ou para o gajo. É pá. Realmente se ela me ligasse. Eu nem sei. Eu gosto. Disso. Eu acho que isso tem graça. Da mesma forma que eu faço com gajos também. Já o fiz em vídeos. E já o fiz em espetáculos ao vivo. Quando aparece um gajo muito a giro. Eu também ficava. Que foda-se. Olha lá pá. Que eu nem. Nem sei bem. Foda-se pá. Que estás com a tua namorada assim. Caga pela. Leva-me para casa. Estás a ver. Ou seja. Eu acho graça. A isso. E então já o fazia. Antes. De namorar com a Micaela. Como tal. Quando ela chega depois. Eu faço. Se ela se sente 100% confortável. Acredito que não. Mas há também do lado dela. Uma espécie de noção. Vá. Do reconhecimento. Isto é o trabalho dele. Isto não representa a realidade. Porque repara. Eu não estou no sofá. Ao lado da minha namorada. A dizer. Fã. Isto é gajo. É muito bom. Não é isso. Não é isso. Ou seja. Eu estou a dizer este tipo de coisas. Num certo registro. Pois podes me dizer assim. Então. Mas estás a dizer. É porque achas. Ou sim ou não. Caso a caso. Nem sempre. Nem nunca. As minhas piadas. Não são as minhas opiniões. Posso dizer coisas em piada. Que concordo. E posso dizer coisas em piada. Que não concordo. E a piada pode ser mesmo. Eu estou a dizer uma merda. Que eu não concordo. Ou que eu acho errada. Não vou estar a dizer. Para a pera. Podes me dizer assim. Sim. Mas quando tu dizes que. Haja. Ah. É gira. Ela é efetivamente gira. E tu tens essa noção. Sim. Da mesma forma. Que a minha namorada. Sabe. Que há gajos. Que são muito mais givos do que eu. Muito mais sexys do que eu. E mesmo assim. Olha. Nem sabes. É comigo que. Que te meteste num contrato de arrendimento. Arrendimento. Eu queria dizer arrependimento. Se calhar. Mas é comigo que tu estás num contrato de arrendimento. Maluca. Tu escolheste-me a mim. Para te ajudar a cuidar dos chingados. Estás fodida. O outro tem mais abdominais. Pronto. Mas quem é que faz. Pespou o gatinho. Sou eu. Não é? Então foda-se. Estás a ver. Ou seja. Há momentos e momentos. É um bocado como. É pá. É como no sexo. Meu. Imagina. Estou aqui. Estou aqui no sexo. É aqui. Quando estou no sexo. Estou aqui. Estou aqui no sexo. Agora a malta que está só a ouvir. Não sabe como é que é. Mas a malta que está a ver. Está-me só a ver. A fazer tipo. Circa com as coas mãos. Pá. Estou aqui no sexo. Não é? E digo assim. Ah. Puta. E ela. Sim. Sim. Puta. Eu não posso. Amanhã. No Mercadona. No corredor. Do leite. Dizer. Oh puta. Passa-me aí o mimosa. A minha namorada vai-me mandar um chapadão no focinho. E vai-lhe. Está-se parvo. Então. Mas eu chamei de puta. Porque cá. Sim. Mas aqui não. Então. Mas somos os dois. Sim. Sim. Mas aqui não. Lá está. Voltámos à conversa inicial. Que é. Ah. Tem de aceitar como eu sou. Não. Não. Há momentos. Há momentos. Aqui não. Aqui tens de te adaptar. Estás a ver? E eu tenho de perceber. Ela adapta-se a. Ok. Isto é o trabalho dele. Pronto. Eu estou só a fazer estas piadas. E eu percebo que na vida real há certas merdas que eu não posso dizer porque foda-se. É diferente. Estás a ver? O Léo Lins que é um comediante brasileiro. Ele dá um exemplo muito bom. Que é. Se dois pugilistas estiverem a ter um combate de boxe. Não há problema nenhum. Mas se um deles der um soco ou outro na rua. Já é crime. São os mesmos dois gajos a fazer a mesma coisa. Sim. Mas num é um sítio para o fazeres. E o outro não. Ou seja. Este tipo de piadas. Vivem aí. São piadas. E pá. Não podem ser levadas a sério. Estás a ver? Porque se tu não me fodes a cabeça. Quando eu fico não sei quanto tempo a dizer que o Lourenço Vatigão tem os grandes abdominais. E que até eu dormia lá. E não sei o quê. Ou estou a falar. Em muitos episódios dos Mães com o Açúcar. Eu falava da Margarida Corsera. Da Madalena Aragão. Sim. Mas depois falava. Imagina do gajo que fazia do Samuel. Que eu cheguei a dizer. Isto gajo é lindo. E o caralho. Se ele quiser. Dá-me uma chapada a mim também. Não sei o quê. Se tu essa não levas a mal. Mas a outra levas. Ou seja. Se eu fizer essa piada. Se eu sou um gajo. Tranquilo. Se eu fizer essa piada. Se uma gajo que tu leves a mal. Eu vou dizer. É a mesma piada. É a mesma piada. Ah. Mas deste lado é para gajas. Oh mano. Mas achas o quê? Que eu fazer esta piada. A Margarida Corsera. Vai lá estar. Ou vai me ligar. E eu vou dizer. Foda-se. A Margarida Corsera. Vou mesmo desgraçar aqui a minha vida. Vou acabar a minha relação. Só porque ela me ligou. É tipo. Não. Tem de haver um. Uma análise. Não pode haver este double standard. É um tipo de piada. É uma ideia. E então. Acho que. Passar de 5 anos de relação. Também já é tempo suficiente. Digo eu. Para ela perceber. Se ela de vez em quando. Há uma piada ou outra. Que ela pode não gostar. Eu acredito que sim. Mas acho que. Que há. Também da parte dela. O reconhecimento de. Ok. São merdas minhas. Da mesma forma que eu de vez em quando. Preciso de silêncio. Ela de vez em quando. Deve dizer tipo. Ok. Deixa estar. Deixa estar. Nem vou estar a chatear. Por isso é isso. Chegamos assim. Ao final deste episódio. Espero que tenham gostado. Continuamos aí no. No Youtube. E nas plataformas de distribuição de podcast. E continuamos também com conteúdos. Aqui no Youtube. E no Instagram. E no TikTok. Continuamos também no Patreon. Em patreon.com.br Ruben.com23. E é isso. E a gente fala para a semana. Tá. Então vá malta. Má logo. Má logo malta. Má logo. Má logo. Obrigado.